Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Reconhecida ilegalidade de provas obtidas por meio do WhatsApp sem autorização judicial. Serviços médicos. Na reportagem especial, vamos falar sobre a nova normativa da ANS, que obriga os planos de saúde a incluírem 18 novos procedimentos no rol de cobertura e o fornecimento de medicamentos contra o câncer e a esclerose múltipla. No estúdio, uma advogada vai tirar dúvidas sobre o assunto. E ainda, o Instituto Previdenciário terá de dividir pensão por morte entre nora e sogra. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão envolvendo pensão por morte. Os ministros aceitaram um acordo feito entre nora e sogra para que ambas dividissem em partes iguais a pensão deixada por homem já falecido. Uma mulher entrou na justiça pedindo reconhecimento da união estável com um homem que já faleceu. A decisão judicial, além de reconhecer o relacionamento, aceitou um acordo feito entre ela e a sogra para que as duas dividissem em partes iguais a pensão deixada pelo homem. Mas o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, responsável pelo pagamento, entrou com um mandado de segurança no STJ contra a decisão. Segundo o Instituto, esse acordo violaria a lei municipal que exclui a mãe do direito a receber pensão quando existe companheira como dependente. Esta advogada explica que se a beneficiária apenas repassasse o valor para a sogra sem uma determinação judicial, ela teria que arcar com despesas financeiras. Quando você recebe determinados valores, você tem que dizer essa origem desses valores e isso vai ser documentado via banco, via imposto de renda. No momento em que ela faz esse repasse de uma forma espontânea para a sogra, eu vou ter aí encargos financeiros que vão estar incidindo. Se você pensar um TED ou um DOC vai estar ocorrendo nessa transação, então isso aí é o mínimo. Sem contar aquele desgaste de todo mês ou faz o agendamento ou tem que ir na agência. Para a maioria dos ministros da segunda turma do STJ, o desconto que foi autorizado por acordo entre as partes é possível, mas sem a natureza de pensionamento. De acordo com a decisão, a metade do valor da pensão deverá ser depositada pelo Instituto na conta da mãe do falecido. Esse montante, entretanto, não gera qualquer direito em favor de terceiros dependentes. E no caso de falecimento da sogra, a parcela respectiva volta para a beneficiária titular, que é a companheira do falecido. Os ministros da quinta turma consideraram ilegais provas a partir de mensagens arquivadas no aplicativo WhatsApp obtidas sem autorização judicial. E determinaram a retirada do material de processo penal que apura a suposta prática de tentativa de furto. A prisão ocorreu depois de uma mulher acionar a polícia porque viu um homem, em atitude suspeita, rondar sua casa. Com a placa do veículo usado pelo suspeito para sair do local, os policiais o localizaram em um posto de combustíveis e levaram os dois ocupantes até a delegacia. Os policiais também tiveram acesso às mensagens no celular do réu, que indicavam que ele repassava informações dos imóveis que seriam furtados. A defesa entrou com habeas corpus, onde pedia a anulação da prova, por não haver autorização para investigar os aparelhos celulares. O pedido foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na ocasião, os desembargadores consideraram legítimo o acesso aos dados telefônicos, que foi feito logo após uma prisão em flagrante, como forma de constatar o suposto crime em apuração. A defesa recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que houve efetivamente violação dos dados armazenados no celular de um dos acusados, o que é proibido pelo artigo 5º da Constituição. Para o ministro, era imprescindível autorização judicial, o que não foi requerido. Por unanimidade, o colegiado reconheceu a ilegalidade das provas obtidas sem autorização judicial e determinou a retirada do material do processo penal. A Banco Orbras pode ter que indenizar cliente por má prestação de serviço em hotel conveniado. De acordo com o processo, a cliente reservou hospedagem para ela, o marido e a filha de 4 meses em um hotel no Ceará, por meio do clube de turismo da Banco Orbras. A cliente disse que ao chegarem ao hotel, a reserva não tinha sido feita e o quarto que conseguiram tinha um cheiro forte de veneno. Ela relatou que além do hotel ser isolado e não ter segurança, o ambiente era insalubre, tinha insetos e as piscinas estavam sujas. A mulher entrou na justiça com a justificativa que a Banco Orbras foi negligente em não efetuar as reservas, além de ter faltado com o dever de vigilância sobre a qualidade do hotel. O processo chegou ao STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, não concordou com a decisão da Justiça Estadual de que a Banco Orbras não seria responsável pelos serviços prestados pelo hotel. O ministro explicou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa e que a própria campanha publicitária do clube de viagens gera uma expectativa de segurança e conforto para aqueles que se hospedam na rede conveniada. Como os ministros entenderam que a Banco Orbras não funciona como uma mera intermediadora entre os clientes e hotéis, a turma determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça nós vamos falar sobre direitos humanos. No programa STJ Cidadão você vai saber mais sobre trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, tráfico de pessoas, intolerância religiosa e também sobre a situação carcerária do país. Esses temas estão entre os mais violados dentro dos direitos humanos. E no quadro STJ Entrevista convidamos um especialista para falar sobre súmulas e recursos repetitivos. Ele vai explicar a diferença entre esses dois e também como cada ferramenta é aplicada no meio jurídico. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre serviços médicos. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre serviços médicos. Entrou em vigor este ano uma nova normativa da ANS que obriga os planos de saúde a incluírem 18 novos procedimentos no rol de cobertura, além do fornecimento de novos medicamentos contra o câncer e esclerose múltipla. Vamos saber quais são as obrigações e deveres dos planos de saúde na cobertura desses tratamentos. Para falar sobre esse assunto e também responder as dúvidas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio a advogada Kênia Amaral. Kênia, muito obrigado pela participação. Obrigada. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo e responder as dúvidas dos internautas, eu convido a Kênia e você também, do outro lado da tela, a acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos ver, Kênia. O médico Ricardo Ibiapina sofreu a dor de perder um filho há dois anos. O pequeno Daniel teve o diagnóstico de leucemia aos 11 meses de idade e lutou até os 4 anos. Quando a doença foi descoberta, Ricardo recorreu à justiça contra o plano de saúde para conseguir o custeio do medicamento importado chamado Oncaspar. Na época, o convênio se recusou alegando que ele só usaria se fosse um protocolo nacional, que não existe. Foram utilizados quatro frascos do medicamento, gerando um custo de 24 mil reais aos pais. Daniel morreu dias depois de fazer um transplante. Não conseguiu o remédio pela justiça. Para meninos que às vezes necessitam do tratamento e os pais não têm condição e o medicamento é de alto custo, sem dúvida poderia prejudicar, porque o tumor não espera. Quem acaba perdendo sempre é o paciente. Quando não tem essas opções de fazer os tratamentos às vezes que são oferecidos e que trazem uma oportunidade de melhora de qualidade de vida ou de cura. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o contrato com o plano de saúde prevê a cobertura de determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimentos necessários para a preservação ou recuperação da saúde ou da vida do contratante. Segundo este advogado, o plano de saúde precisa comprovar por que se recusa fornecer o medicamento. Se a operadora discordar tecnicamente do tratamento, não vou nem falar da questão do medicamento. Se ela disser que aquele medicamento não cabe para aquele tratamento, ela, a operadora, tem a obrigação de formar uma junta médica. Então ela vai pegar o médico assistente, vai pegar o médico auditor dela, de comum acordo eles vão escolher um chamado desempatador, vão fazer essa junta e vão chegar a um denominador comum. Se o médico assistente tem razão ou se o médico auditor da operadora tem razão. Esse desempatador é que vai ter a palavra final em relação àquele pedido de tratamento, aquela terapêutica que foi indicada. Recentemente a Agência Nacional de Saúde incluiu na lista de cobertura obrigatória de planos de saúde 18 novos procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias em várias especialidades, principalmente a oncologia. entraram na lista de medicamentos orais para o tratamento de seis tipos de câncer, pulmão, melanoma, próstata, mielofibrose, leucemia e tumores neuroendócrinos. Pacientes com este último tipo agora têm direito ao exame chamado de PET-CT, um mapeamento do corpo para descobrir se a doença se espalhou. A lista é atualizada a cada dois anos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além dos procedimentos para o câncer, pela primeira vez os convênios de saúde vão ser obrigados a fornecer um remédio para o tratamento de esclerose múltipla, que afeta principalmente os músculos dos pacientes e não tem cura. Thaís ainda não precisou tomar o medicamento que foi incluído na lista, mas há sete anos ela recebe outros medicamentos pelo SUS. São remédios muito caros, né? E não teria como comprar, né? Imagino que ninguém tem dinheiro para comprar esse remédio, né? Para ela, a inclusão de medicamento na lista de cobertura obrigatória vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença. Só que ainda é preciso afastar a burocracia. Acho que precisa melhorar ainda muita coisa, né? Inclusive, penso que os planos poderiam ter um serviço integrado para fazer o nosso atendimento, que não tem, que poderia incluir fisioterapia, né? Até terapia, porque a gente sabe que são muitas demandas, né? E de acordo com o surto e o problema que você tem, você vai precisar de uma especialidade diferente, né? E eu vejo que não tem. Até seria uma coisa preventiva, né? Com relação ao fornecimento de medicamento pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos judiciais em tramitação no país que pedem o fornecimento de remédios que não estão na lista oficial do SUS. A decisão, porém, não proíbe juízes de avaliarem demandas consideradas urgentes e que concedam liminares se necessário. Nesses casos, os pacientes precisam comprovar a urgência da demanda, especificando a eficácia, a efetividade e a segurança do medicamento solicitado. De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, autor da decisão, a ideia não é trancar o julgamento das ações, mas sim uniformizar a interpretação de temas controvertidos nos tribunais do país. Se o poder público deve fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, conforme a Constituição, ou distribuir apenas os medicamentos previstos em atos normativos no Ministério da Saúde. Essa polêmica tem sido uma das principais razões da crescente judicialização da saúde no país. Pois é, Kenia, vimos aí o caso do Ricardo, que perdeu o filho. Nesses casos, uma liminar é o melhor caminho na Justiça? Nem sempre. Muitas vezes, é mais rápido e menos custoso para o paciente procurar resolver primeiro com a ANS. Se não houver resolução, procurar o judiciário. Mas sempre, em primeiro lugar, procurar a ANS. Entendi. Nós recebemos algumas perguntas, selecionamos as principais sobre esse tema. Vamos ver a primeira? Foi encaminhada pelo Facebook, é do Diógenes, ele relata a seguinte situação. Os pacientes portadores de câncer maligno têm direito ao tratamento home care, mesmo quando o plano de saúde alega que não faz parte da cobertura? Aí ele faz uma outra pergunta. Por que a ANS não torna obrigatório o tratamento home care no rol de cobertura dos planos de saúde? Ou melhor, desburocratiza o direito ao home care? Então, na verdade, o home care não está incluso nas coberturas obrigatórias pela ANS. Na verdade, a ANS autoriza, não obriga, mas autoriza os planos a terem uma substituição da internação hospitalar por uma internação domiciliar. Se houver previsão no contrato daquele beneficiário. Se não houver, o plano de saúde não é obrigado a fornecer home care. Kenia, nossa próxima pergunta está relacionada à carência. Vamos ver? Quem mandou foi a Divanete Souza de Jesus pelo Facebook. Qual a carência do plano de saúde para as pessoas com câncer? Então, a carência para qualquer doença pré-existente, o plano não pode se recusar a fazer para as pessoas que já têm essa doença. Mas pode ser fixada uma carência de até 24 meses. Porém, existe jurisprudência de vários tribunais, inclusive do STJ, que mesmo nesse período de carência, se o paciente tiver com algum problema que ponha em risco sua vida ou uma lesão irreparável, o plano de saúde é obrigado a prestar assistência, sim. Mas isso vai estar estabelecido em cada contrato ou não? Não. Na verdade, na legislação geral de que trata todos os planos de saúde já está determinado. Ou seja, é algo único para todos. Sim, sim. Ótimo. Temos mais perguntas. É do Eric Franco, lá do Rio de Janeiro. Qual o valor que os planos de saúde podem cobrar na coparticipação nos exames? É que ele fez uma ultrassonografia e o plano cobrou dele 50 reais. E ele alega que com esse valor ele faria no particular. Então, os planos de coparticipação, eles respondem hoje, segundo informações do site da própria ANS, dos 48 milhões de usuários ele corresponde a 50%. Nesse de coparticipação o próprio usuário paga uma parte do exame. Na legislação anterior até a criação da ANS, nessa resolução não prevê com quantos por cento o beneficiário do plano de saúde tem que participar. Então, isso às vezes varia muito o preço e não há nenhuma norma que fixe uma tabela para isso. A ANS apenas acompanha. Estão discutindo, inclusive ano passado tiveram algumas audiências públicas para criar uma normatividade a respeito desse assunto que por enquanto não tem. Ótimo. Temos mais. É da Marina Seixas lá de Porto Alegre. Ela mandou pelo WhatsApp. Mesmo com os novos procedimentos da ANS que são aqueles que nós relatamos na reportagem que estabelece a cobertura obrigatória dos planos de saúde a incluir exames, terapias, cirurgias e medicamentos contra o câncer e tratamento de esclerose múltipla, os planos têm negado. O que deve ser feito nesses casos? Então, essa nova resolução começou, a resolução número 427 de 2017, ela começou a viger agora dia 2 de janeiro de 2018. A partir disso, o que ela tem que fazer? Se o plano se negar a cobrir algum procedimento ou algum medicamento que esteja nessa resolução, ela primeiro vai procurar a ANS, desculpe, procurar o plano, obter um protocolo de atendimento e esperar o prazo que ele estipulou. Caso não seja resolvido, aí ela procura a ANS nos canais de atendimento, no site www.ans.gov.br ou no telefone 0800 que também encontra lá no site e abre uma reclamação e a ANS vai procurar esse plano e tentar resolver a questão. Nós até mostramos na reportagem que o fornecimento de medicamentos e ele está presente aí na lista do rol, tem sido grande debate aí também no judiciário. Recentemente, tivemos um posicionamento até dos ministros das turmas de direito privado aqui do STJ em que, com relação aos medicamentos importados, se esses medicamentos não estiverem na lista da Anvisa e o plano de saúde não pode fornecer aí esse medicamento para o tratamento. Isso tem sido muito relativo, esse posicionamento no judiciário? É, porque um dos artigos da legislação que trata sobre os planos de saúde é que os planos de saúde são proibidos de fornecer técnicas ou medicamentos que ainda estejam em experimentação. Então, por esse motivo, eles ficam até um pouco engessados de fornecer esse tipo de medicamento e, inclusive, a legislação em outros artigos também prevê que eles só vão fornecer medicamentos que já tenham sido analisados pela Anvisa. Então, alguns importados não passaram por isso ainda. Então, os planos de saúde às vezes não fazem porque eles vão estar descumprindo a lei se eles fizerem. É isso, Kenoson. Eu tenho que agradecer a sua participação aqui na STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, olha, nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre uma ação envolvendo o Facebook. Isso é daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou que recurso do Facebook por recusa de fornecimento de dados seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, admitiu o recurso extraordinário da rede social Facebook. A empresa foi condenada a pagar multa milionária por se recusar a fornecer dados de usuários. De acordo com o processo, por conta de uma investigação policial, a quebra de sigilo foi autorizada em junho de 2014. Cinco meses depois da determinação, o Facebook não forneceu os dados. Por esse motivo, foi imposta uma multa diária de 50 mil reais à empresa, que se acumulou e chegou a quase 4 milhões de reais, valor que foi bloqueado nas contas bancárias do Facebook no Brasil em abril de 2015. A empresa, então, entrou com o mandado de segurança para que o bloqueio fosse considerado ilegal e justificou que não teria como fornecer os dados porque o serviço de armazenamento e processamento de informações dos usuários é de responsabilidade do Facebook dos Estados Unidos e da Irlanda e que no Brasil eles só cuidam de publicidade. A Justiça Paulista não aceitou o pedido. O Facebook recorreu da decisão estadual e o recurso veio parar no STJ. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o apelo por a empresa ter entrado com o mandado fora do prazo legal de 120 dias. O magistrado afirmou ainda que a empresa multinacional deve se submeter às normas brasileiras e o fato de tratar só de publicidade aqui no Brasil não isenta o Facebook de fornecer informações. Sobre a multa de 50 mil reais dia, o relator não considerou o valor exorbitante devido ao elevado poder econômico da empresa. A decisão foi mantida pela quinta turma do STJ em outubro do ano passado. Contra essa decisão, o Facebook entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Para o recurso ser encaminhado ao STF, o vice-presidente do STJ precisou analisar se o caso afeta ou não a Constituição. O ministro Humberto Martins afirmou que por a questão envolver a violação dos princípios constitucionais da soberania, da não intervenção em outro país, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o processo deve ser analisado pelos ministros do Supremo. STJ reforma a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia mandado o Google excluir vídeos da internet na medida em que a pessoa insultada informasse ao provedor o endereço eletrônico das páginas. Uma mulher em São Paulo moveu a ação judicial pedindo que o Google excluísse um vídeo do YouTube e pagasse indenização por danos morais por considerar o conteúdo ofensivo. O Tribunal de Justiça Paulista havia determinado a retirada do conteúdo da internet, possibilitando a mulher indicar posteriormente ao Google a página dos vídeos que deveriam ser removidos. A empresa, então, entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, a ordem para determinar a retirada de um conteúdo da internet deve ser dada pelo Poder Judiciário que tem competência para analisar se o conteúdo é ou não ofensivo. Para isso, de acordo com a ministra, é necessária a indicação precisa da página. Assim, os ministros da terceira turma avaliaram que apesar da solução encontrada ser engenhosa, não há respaldo na legislação ou na jurisprudência que permita uma pessoa indicar a página que deve ser removida. Por isso, o Google não teria obrigação de retirar o conteúdo a partir de simples notificação extrajudicial feita pela mulher. Segura o DPVAT não configura relação de consumo e por isso, a Associação de Defesa do Consumidor não tem legitimidade para atuar em ações de pagamento da cobertura do benefício. Veja qual foi o posicionamento dos ministros. O DPVAT é um seguro obrigatório criado em 1974 para amparar vítimas de acidentes de trânsito. Vale lembrar que as relações entre proprietários e seguradoras do DPVAT não são abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como explica este advogado. Justamente por ser um seguro instituído por lei, que tem o caráter social e que transcende o direito individual de cada pessoa. No STJ, os ministros da segunda sessão julgaram recentemente um recurso onde uma associação de proteção dos consumidores foi considerada ilegítima para pedir judicialmente diferenças relativas ao pagamento do seguro DPVAT. O caso envolviu uma associação de donas de casa de Minas Gerais que propôs uma ação civil pública para indenizar vítimas de acidente de trânsito. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento das diferenças pleiteadas. O recurso foi proposto por duas seguradoras que alegaram que a associação não poderia ajuizar a ação. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro manteve a decisão por entender que o seguro DPVAT caracteriza uma relação de consumo entre os beneficiados e as seguradoras. O caso chegou ao STJ onde o ministro Marco Aurélio Belize destacou que o seguro é uma obrigação imposta por lei sem qualquer acordo de vontades. Para o ministro, não há relação de consumo neste caso e por isso não é correto atribuir a uma associação com fins específicos de proteção ao consumidor legitimidade para tutelar interesses diversos. Por maioria de votos, os ministros da segunda sessão julgaram extinta a ação sem julgamento de mérito. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a prisão preventiva cumprida pelos empresários Wesley e Joesley Batista por medidas cautelares. Os irmãos Batista foram denunciados pelo Ministério Público Federal pelo suposto uso indevido de informação privilegiada e por manipulação de mercado. A decisão, porém, só teve efeito imediato a Wesley Batista pois Joesley está em prisão preventiva também por conta de outro processo a cargo do Supremo Tribunal Federal. Ainda na sexta turma, os ministros negaram habeas corpus ao ex-deputado e ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves preso preventivamente desde junho do ano passado na Operação Sepsis. Henrique Eduardo Alves é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido vantagem indevida para a liberação de recursos do fundo de investimento do FGTS. Ao negar o habeas corpus, os ministros consideraram a possibilidade de continuação do crime e o risco de dilapidação do patrimônio público pois o destino do dinheiro desviado ainda é desconhecido o que reforça a necessidade da prisão preventiva. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento de Mário Negromonte, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Ele foi denunciado por corrupção passiva e a primeira autoridade com foro no STJ se tornar réu por delitos apurados no âmbito da Operação Lava Jato. A Corte Especial entendeu que os atos praticados, mesmo antes dele ser conselheiro, são incompatíveis com a função de fiscalização de regularidade das contas públicas. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto